Em primeiro lugar, nós temos que pensar na questão do Rio São Francisco, é na revitalização do Rio. Começa por aí. Se o Rio for bem cuidado, for bem tratado, sempre pensando assim, você consegue até atender em parte a questão da transposição, porque pelos cálculos técnicos que eu tenho do próprio governo federal, você vai, na realidade, usar 1,8% da vazão da água do São Francisco para atender as cidades do Norte que precisam de água potável. Não é água para indústria, não. É água para beber, é água para manutenção das pessoas. Agora, a gente tem que pensar nessas coisas e fazer um trabalho muito bem elaborado. Minas Gerais tem que viver este problema intensamente, tem que participar junto com todas as ações do governo federal, porque existe um caminho no meio termo, onde você pode sim continuar o projeto, desde que você se preocupe com o Rio. Nós temos que primeiro cuidar do Rio, para depois cuidar de transposição. A gente não pode esquecer as coisas. Por exemplo, falou-se aqui várias vezes do Triângulo Mineiro. O governo esqueceu o Triângulo Mineiro, o governo abandonou o Triângulo Mineiro por oito anos e agora, na hora da eleição, quer fazer coisas no Triângulo Mineiro. Abandonou a Zona da Mata, abandonou o Norte de Minas e agora, na última hora, nós vamos fazer projetos. Todo mundo quer projetos, mas não pode ser de última hora. A água da transposição do Rio São Francisco vai para atender as cidades do Norte do Brasil que não têm água potável. Não existe no projeto nenhuma utilização para irrigação. E ele sabe disso. Ele é governador, ele tem a obrigação de saber disso. E nós, mineiros, nós não somos a favor, neste momento, de se tocar o projeto da forma que ele está indo, não. Eu estou deixando bem claro que é importante, primeiro, fazer a revitalização do Rio. Nós todos concordamos com isso. O Rio começa em Minas Gerais, o Rio é mineiro. E é por essa razão que nós temos que defendê-lo. Agora, tem que se colocar verdade na verdade, mentira na mentira. Não é verdade que a transposição será para fazer irrigação.